História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 21 de junho de 690, nasce Carlos Martel, meu 38º avô, 25 vezes meu avô, rei dos francos, duque da Austrásia, neustria e borgonha, fundador da dinastia carolíngia, herói da cristandade e maior domus e princeps ete duques francorum, como ele se intitulava. Carlos Martel, rei dos francos, duque da Austrásia, neustria e borgonha, nasceu em Estal, a 21 de junho de 690 e morreu em Queres e Soróis, a 22 de outubro de 741, era filho de Pepino de Aristal, prefeito do Palácio de Austrásia e de Alpaida da Saxónia, neto paterno de Anse Giselle, prefeito do Palácio de Austrásia, filho de Santo Arnulfo de Mertes, 27º Bispo de Mertes e de Santa Vega de London, filha de Pepino de London, Santa Ida de Nivelos. Carlos Martel, em latim, Carlos Martelus, 21 foi mordomo do Palácio de 717 a 741, essa carga era comum na dinastia merovíngia, iniciada por Clóvis, pelo facto dos reis desta dinastia serem considerados, indolentes, preguiçosos, quem de facto governava era quem ocupava o posto de mordomo do Palácio, chamado também de prefeito do Palácio, duque da Austrásia e o rei de facto dos francos. Filho legítimo de Pepino de Aristal, prefeito do Palácio da Austrásia com sua concubina Alpaida da Saxónia, e nascida em Aristal, no que agora é a Valónia, na Bélgica, Carlos Martel Martel expandiu seu domínio sobre os três reinos francos, Austrásia, Neustria e Borgonha. Carlos Martel é mais lembrado por ter vencido a Batalha de Poitiers em 732, tradicionalmente considerada a ação que salvou a Europa do expansionismo muçulmano que já havia conquistado a Península Ibérica, a partir de então não houve mais invasões muçulmanas nos territórios francos, e a vitória de Carlos Martel é considerada decisiva para a história medieval na medida em que conteve a expansão islâmica nas fronteiras francas. Embora inicialmente lembrado simplesmente como o líder do exército cristão que prevaleceu em Tours, Carlos Martel foi um verdadeiro gigante do início da Idade Média. Um general brilhante numa época privada desse talento, ele é considerado o pai da cavalaria pesada ocidental, das ordens de cavalaria e fundador do Império Carolíngio, Pepino Breve, seu filho, daria o nome de Império Carolíngio devido a Carlos Martel, e não devido a Carlos Magno, neto de Carlos Martel, e um catalisador para o sistema feudal que acompanharia a Europa através da Idade Média, embora descobertas académicas recentes sugiram que ele era mais um dos beneficiários do sistema feudal. Que um agente causador das mudanças sociais. Foi prefeito do Palácio do Reino Franco do Oriente, a partir de 717. Em 731 tomou as rédeas da totalidade do reino. Recebeu do Papa Gregório III o título de herói da cristandade. Origem da Dinastia Carolíngia. Em 737, no final de suas campanhas na Provença e na Septimânia, o rei Teodorico Ivé morreu. Carlos Martel, que se intitulou, maior Domus e Príncipe Sétia do que Francorum, não designou um novo rei e ninguém o aclamou. O trono permaneceu vago até a morte de Carlos Martel. Como o historiador Charles Alman afirma, ele não se preocupou com títulos, contanto que o poder estivesse nas suas mãos. Os quatro últimos anos da vida de Carlos Martel foram mais pacífico que o resto de seu governo, e a maior parte do seu tempo, nesse período, foi gasta em planos administrativos e organizacionais para criar um Estado mais eficiente. Todavia, em 738, ele cumpriu as sacções da Vestfália a pagar em tributo e, em 739, controlou uma revolta na Provença, com os rebeldes sob a liderança de Maurontus. Carlos Martel dedicou-se a integrar os domínios afastados do seu império na Igreja Franca. Ele criou quatro dioceses na Baviera, Salzburgo, Ratisbona, Frizinga e Passal, e entregou-as ao arcebispo São Bonifácio. Bonifácio estava sob sua proteção desde 723. De facto, o santo explicou para seu antigo amigo, Daniel do Winchester, que sem isso, ele nunca poderia administrar a sua igreja, defender o seu cuero, nem evitar a idolatria. Foi São Bonifácio quem defendeu Carlos Martel, de forma decisiva, nas suas ações de tomar as terras eclesiásticas para pagar os seus exércitos, na época da Batalha de Turs, como algo que ele teve que fazer para defender a cristandade. Em 739, o Papa Gregório III pediu ajuda a Carlos Martel contra Liuprando, mas Carlos não gostou da ideia de lutar contra seu antigo aliado e ignorou o pedido papal. Apesar de tudo, os apelos papais, por proteção franca, mostraram até onde Carlos Martel tinha chegado desde os dias em que ele esteve passível descomunhão. Preparando o palco para o seu filho e o seu neto reorganizarem a Itália para satisfazer o papado, e protegê-lo. Morte. Carlos Martel morreu a 22 de outubro de 741, em Kersi-sur-Oise, no que hoje é ou a região da Picardia, na França. Foi sepultado na Basílica de Saint-Denis em Paris. Os seus territórios foram divididos entre os seus filhos adultos um ano antes de morrer, a Carlumano ele entregou a Austrásia e a Alemânia e a Turíngia, com a Baviera como passala, a Pepino, o Breve, a Néstria, a Borgonha e a Provença. Com a Aquitânia como passala, e para grife não deixou nada, apesar de algumas fontes indicarem que Carlos Martel te ensinou a dar-lhe uma faixa de terra entre a Néstria e a Austrásia. Edward Gibbon declarou, a cristandade, continuou, pelo gênio e boa sorte de um homem, Carlos Martel. Casamentos e descendência. Em 705, Carlos Martel casou com Rutrudo de Treves, minha 38ª avó, 25 vezes minha avó, de quem teve. Carlumano, prefeito do Palácio da Austrásia, meu 37º avô, 15 vezes meu avô. Pepino, o Breve, casou com Berta de Laune, meus 37º avós, 11 vezes meus avós. Iltruda, casou com Odil, duque da Baviera. Landrada. Alda de França casou com o Conde de Valberto, meus 37º avós, 10 vezes meus avós. De seguida, Carlos Martel casou com Rodaida, prima da precedente, de quem teve. Bernardo, abade e Conde de Sentecuente. Em 725, Carlos Martel casou com Sonaquilda da Baviera, minha 38ª avó, 24 vezes minha avó, de quem teve. Grif, Conde de Mãe. Aldo de França, casou com Thierry I de Alton, meus 37º avós, 24 vezes meus avós. E casou com Maquire Benabibai David, meu 37º avô, 15 vezes meu avô. Com Rodaida, teve. Jerónimo, abade de Sentecuente. Remígio de Ruão, bispo de Ruão. Remígio de Ruão.